Assim é a vida de Gabigol. Não precisa ser um grande fã de futebol para saber que os jogadores recebem uma boa quantia de dinheiro por temporada e quando se tornam famosos, ainda recebem um dinheiro extra com patrocínios e publicidades. Exatamente pensando nisso, que decidimos fazer um vídeo mostrando como é a vida do milionário Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, e o que ele faz com todo o dinheiro que recebe para jogar futebol. Quem é Gabigol? Gabriel Barbosa Almeida, mais conhecido como Gabigol, é um jogador brasileiro que atua como atacante do Flamengo desde 2019. Ele nasceu em São Bernardo do Campo, São Paulo, e atualmente tem 24 anos. Não podemos deixar de ressaltar o quanto o jogador ganhou destaque desde que entrou para o rubro negro, visto que se tornou um dos atacantes a marcar mais gols durante a temporada e ainda tem um excelente histórico de passes que só confirmam as suas habilidades com a bola. Ele já foi até mesmo comparado com Neymar. Carrilha. Parece que o Santos tem o faro para revelar excelentes jogadores. Mas depois de Neymar, o clube ainda contou com a presença de Gabriel, onde ele começou a jogar no time principal com apenas 17 anos no ano de 2013. Já no ano seguinte, ele não apenas se tornou titular do time, mas conseguiu ganhar o título de artilheiro da temporada, mostrando que seu talento estava apenas aflorando. Por conta do seu sucesso, ele foi transferido para o Internazionale, um time italiano, mas infelizmente acabou não tendo muito sucesso naquele ano. Depois de alguns anos na seca, Gabriel retornou com tudo em 2019, onde não apenas foi o artilheiro da temporada, como ajudou o seu time a levantar a taça da Copa Libertadores e também levar o Campeonato Brasileiro para casa. Com tantas conquistas, é claro que o Flamengo está pagando um bom dinheiro para conseguir manter o jogador dentro de campo. Vejamos qual o salário de Gabriel e o seu patrimônio estimado. Patrimônio estimado Gabriel está fazendo seu nome como atacante do Flamengo e por isso o seu salário com o time é um dos maiores do Brasil. O que se sabe atualmente é que o jogador está recebendo cerca de 1,6 milhões de reais por mês com o time, o que gira em torno de 19,2 milhões de reais por ano. Além disso, sabe-se que ele possui um faturamento por fora dos jogos que envolvem contratos publicitários e patrocínios, elevando a sua renda a 2 milhões de reais por mês. Atualmente, estima-se que ele tem um patrimônio avaliado em 28 milhões de reais. Por fim, queremos ressaltar que o clube atual de Gabriel também teria um rendimento alto, caso ele fosse vendido, pois no ano de 2021, Gabigol está sendo avaliado como um dos jogadores mais caros do Brasil, chegando a valer 130 milhões de reais. Mansão Com tanto dinheiro assim, é de se esperar que Gabriel tenha uma mansão luxuosa, certo? E você acertou! O atacante comprou uma mansão avaliada em 5 milhões de reais na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. E para a nossa felicidade, tanto ele como a sua irmã, Giovanna Barbosa, deram detalhes do imóvel. Apesar do jogador não ter aberto completamente a sua mansão para o público, conseguimos algumas fotos postadas pela sua irmã e também algumas imagens de antes da compra. A mansão conta com uma piscina ampla e espaçosa, espaços bem claros e iluminados, e uma cozinha com espaço suficiente para uma reunião com os amigos. Infelizmente, não encontramos imagens dos demais cômodos da casa, mas podemos supor que seguirão o mesmo estilo do que já foi mostrado. Sabemos que Gabriel conta com uma cobertura em um condomínio de luxo, também na Barra da Tijuca, mas como esse é um lugar extremamente reservado para os seus amigos, não encontramos informações sobre valores e nem fotos do local. A única informação que temos sobre o local vem de seus vizinhos, que constantemente fazem reclamações de festas clandestinas durante a pandemia. Carros Todos nós sabemos que homens são completamente loucos por carros esportivos, e gostam muito desbanjar quando o assunto é comprar carros velozes. Contudo, Gabriel não faz muita questão de carros de luxo, e atualmente possui apenas um modelo em sua garagem. Porsche 911 Pessoas que escolhem Porsches geralmente prezam por estilo, mas sem deixar a velocidade de lado, e é exatamente isso que se encontra no modelo 911 da marca alemã. O carro conta com 540 cavalos de potência, e pode atingir até 330 km por hora. Apesar de não ser um dos carros mais rápidos dentre os esportivos, o Porsche 911 consegue ir de 0 a 100 km em apenas 3,1 segundos, deixando muitos outros comendo poeira. Apesar de possuir alguns luxos, podemos perceber que Gabriel mantém a sua humildade e preza muito pelas suas origens, pois o dinheiro não fez com que ele se tornasse uma pessoa diferente. E aí E aí Obrigado.